A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos começar então A tua voo de estar de costas para a frase e a situação já está exposta Então o que é que está de costas? Eu começo Eu começo de costas Então o que é que... Eu tenho que estar de costas também Fica bem Posso estar de lado Eu posso olhar para o ecrã? Eu acho que tu podes que a primeira frase é a mim Tu és tu Quando é que tu decidiste Largar a cozinha E dedicar-te A assuntos relacionados com motores Com viaturas Ok Não é fácil Sabes que uma vez tu agarrado Eu sempre estive habituado a lidar com pressão Neste caso panelas de pressão Mas agora gosto mais da pressão que é conduzir um... Os motores com que eu trabalho Ok, sim, sim E quando é que decidiste que uma das tuas imagens de marca Poderia passar por seres uma pin-up? Uma pin-up? Eu sempre... Fui muito familiarizado com o termo pin-up E para mim... Logo eu que adoro motores Há coisas que eu adoro no motor A Correia especialmente A Correia do motor? Ah, eu sou Maria Correia Ah, sim, sim Era aqui um bocado... Mas é verdade Eu noto nos teus programas que tu tens muito sentido de humor Apesar de tu não teres aprendido a cozinhar Foi uma coisa que sempre cresceu contigo Tu não tens formação de chefe de cozinha Mas sempre cresceu contigo Sim, eu sempre gostei muito de cozinha E eu... Cozinho Adoro a cozinha Sempre cozinhei muito Mas... Também gosto muito de cozinha Mas que... Desculpem, desculpem Perdoa tudo Eu gosto... Enganei-me Gosto muito do que cozinha É isso que eu queria Ah, a gente é porca Ah, sou porca Ok Mas... E o que é que tu... O que é que passa pela cabeça Quando estás a fazer tipo pratos com twist Assim, coisas mais... Mais rápidas para fazer Como é que te vem essa ideia à cabeça? Ah... Primeiro de tudo Eu sempre te trabalho muito Gosto de improvisar E... Deixa-me só perceber se eu percebo uma coisa Eu agora estou a trabalhar com motores Ah... Não... É diferente... Eu estava habituada ao óleo alimentar E agora tenho diesel Também é outro tipo de óleo Pá, eu vou ser muito honesta Vou ser muito honesta Eu não vejo muito 24 Kitchen Mas adoro bicicletas Ah... Todas elas adoro Gosto de pastelaria e pasteleiras Que são as bicicletas Ah... Eu acho que sou a... Eu sou a... A Cátia? Sou Cátia Sou a Cátia Ah, sério? Se eu soubesse que era para isto Aquela tia Se eu soubesse que era para isto Eu nem sequer tinha vindo ao programa hoje É... Não sei quem é pá É a tia É a Justa Nobre Eu sou a Justa Nobre A Justa Nobre usa eyeliner Parece uma pin-up O que é uma pin-up? Eu não sei quem é que é pin-up É uma personagem É uma personagem Se eu disseste pin-up Pensei que fosse os pin-ups do... Do... Aqueles que eles falam assim Ah... Hum... Shally Browninha não vi Posso ver? Eu desisto É a Filipe Gomes Ah... A dos óculos A dos óculos Tipo, ela tem boiência das catefinas É pá... Eu não estava a ver pá Filipe Gomes não está aqui na ponta da língua Olha, Filipe, um beijinho Filipe... Eu gosto tanto de ti Eu peço desculpa Eu peço imenso desculpa pelo Ricardo Mas é o que é deixar claro Pede desculpa, Filipe, peço Eu quero pedir desculpa, Filipe Em nome de toda a instituição Ricardo Maria Eu o conheço Eu já acompanho o teu trabalho Só que não me vieste à cabeça, pá Pá, sério Mas estás no coração Tá bem Então agora sou eu Agora és tu Ai, não consigo olhar... Não andei para trás Não consigo não olhar para trás Não consigo não olhar para trás É o exercício mais básico Tá bem Ah... Então... Como é que tu te sentes com... Foi uma decisão? Ou... Foi planeado isto? Da gravidez? Sim Foi planeado Foi planeado Mas isto não foi Porquê? Mas é por causa do Natal? Não sei Eu gosto imenso do Natal É uma altura do ano Que me faz sentir borboletas na barriga Ao contrário do amor Isto foi tipo... Para teres um bocadinho a piadinha Dizer que está o Natal Tinha aqui os pinheirinhos Foi por causa disso? Sim... O Natal é quando o homem quiser E eu... Enquanto Luís Sempre concordei que... Que sou tão óbvio, pá Eu não sou bem mau nisto Faste tão... Faste o básico, pá É pá, ô Luís Porquê eu enganei-me? Oh Luís não, Ricardo Não me chamas o nome errado É pá, eu perdi um pouco Eu sou mesmo É um entusiasmo, é pá Não é que tu foste logo direto Eu enganei, pá Ai que... Eu como Luís Pinheiro... Oh pá, ô Ricardo Ah pá, eu sou muito fraco com isto Isto foi, tipo, provavelmente A pior performance Foi mesmo É pá, que havia muito pano para manga Então agora é outra vez sou eu É esse Porque é uma coisa muito possível Ah, mas é que ele sabia o tema Ele vai ser pai de gêmeos Já vi, também agora não adianta estar a tentar Porque é uma cena muito possível E ele ser pai de gêmeos? Sim, sim, sim Ok Tu és um dos homens mais bonitos de Portugal Sou o Ricardo Maria, já está Não, diz Não, é consensual És um sex symbol português Ok Quando é que tu pensaste em começar a ser ator? Quando é que isso surgiu da tua vida? Foi um processo natural Não foi propriamente uma coisa que eu procurei ativamente Foi uma pedra no caminho que eu guardei Neste castelo que é o meu corpo E eu estou muito feliz Aliás, eu sempre me dediquei muito à música Ok Não conhecia essa tua vertente por acaso Ah, ok Obrigada por nos estar-se a... Não, não, não Obrigada pela generosidade de nos estar-se a contar isso Sim, sim Tu mudaste recentemente para o melhor canal de Portugal Tu antes estavas no segundo melhor canal de Portugal Essa decisão teve... Porquê essa decisão? Porquê que tomaste essa decisão na tua vida? Ah, eu tomei essa decisão porque... Ouvi falar bem Havia pessoas que matariam nesse canal Algumas pessoas E não era do generalista Que matariam? Que não... Que matariam Ok E também matariam, pá Eu mataria por ter oportunidade com essas pessoas Eu acho que... Não é da generalista Que há pessoal pensa que... Com os melhores tesouros de uma jornalista Mas gosto muito do que se encontra por aí Nos canais não tão centrais Uma sica radical, por exemplo Por exemplo Não creio que és tu que dizes e não eu E estou muito feliz Eu calculo eu que... Ok, tu estiveste também numa série da Opta Há pouco tempo, não é? Antes de enverdares pela carreira de pastor Estive sim Como é que decidiste também essa transição de... Faz o clube, uma série assim com muito sexo e outras questões E depois passas para pastor? Sabes que eu sou de uma aldeia, não é? E essas questões de sexualidade... E também... Habituei-me... Trabalhar com... Eu gosto de imaginar que trabalhar com atriz e atores É muito como trabalhar com uma ovelha, sabes? É É muito parecido, eu sinto-me só um pastor Mas é em termos de contracêna, achas que é igual? É semelhante, pá Há algumas atrizes, sim O que é que mudou em ti desde os morangos com açúcar? A Carolina Torres, sairá ovelha, por exemplo O que é que mudou em ti desde os morangos com açúcar? Há algumas coisas, ganhei mais pelo no peito Já conclui que sou o Lourenço Ortigão Ah! Estavas de me assustar tanto ao Ricardo Agora sou pastor Acertaste! Acertei, pá Eu gostava que nunca ias acertar Tu achas mesmo que eu sou burro? Acho Eu na altura até me lembro de ver Que... Mas ele não vai ser pastor, isto é a gozar Ah não, ok Mas era bem engraçado agora Nós combinámos que eram coisas a gozar Eu sei disso, estou a brincar contigo, pá É o amor É o amor É o amor Eu estou a gozar, pá Para acima-se a desculpa Mas eu pensei que não estava boa da cabeça Mas é bem engraçado Quem quer namorar com um agricultor E era tipo o Lourenço Ortigão com... Mas ele não é um agricultor, ele é pastor Ah, mas um pastor é quase um agricultor Ah, estás a ofender, boa, os agripastores Os agripastores Eu tenho já a pensar que o Lourenço Ortigão é o meu pastor Que ser uma canção de... Vamos empatar então Estamos ao próximo Eu agora não lembro qual é que é? Então tens de olhar Já sei Eu não lembro de certeza Ok, então... Como é que isto surgiu? Como é que surgiu? Pá, como é que isto surgiu é... Para já eu não gosto de dar esse tipo de entrevistas Eu gosto que me façam uma pergunta mais clara Eu sou muito terra à terra Ok Uma pergunta mais concreta Isto, ou seja, achas que vai afetar a tua vida profissional Ou as tuas relações profissionais? Acho que sim Ok À partida vai afetar porque não é fácil E é uma família já feita Não achas que vai afetar tanto a tua família Como a outra família em questão? Talvez Mas eu acho que não é a questão de quem nasceu onde que define isso E o que é que tu achas que ofereces O que outras pessoas não vão oferecer? Ou seja, porque é que tu achas que mereces estar com esta pessoa? Eu acho que mereces estar com esta pessoa Sobretudo pelo amor que lhe dou Ok E por preencher as necessidades que esta pessoa necessita E achas que preenches as necessidades todas Porque é uma pessoa mais velha, não é? Não é fácil Não sei se é fácil ser uma pessoa mais velha ou não Eu acho que isso é relativo Porque para mim, por exemplo Ter uma pessoa mais velha é melhor do que ter uma pessoa mais nova Mas não estás intimidada Se calhar pela experiência, pela toda a vivência que a pessoa tem Porque tem uma vida, ou seja, há uma diferença grande de idades Mas sabes que a idade é a mentalidade Ok Já dizia eu era um rapper Ok Não, mentalidade é mentalidade Não, é o quê? Juventude é mentalidade Juventude é mentalidade E achas que a Maria vai ficar na boa com isto? Não sei À partida vai Achas que vai? A Maria anda a minha filha? Sim, a tua filha É como se fosse minha filha Não é É mesmo minha filha É a tua filha E achas que... Sou a Alexandra Lencastre Parecido Tipo, quando pensas a Alexandra Lencastre Quem é o nome? Qual é o nome que vem exatamente a seguir? Não posso dizer Não Então qual é que é o nome que vem a seguir esse não pode dizer? Zé Carlos Pereira Não Zé Parecido Ok mas agora... Ah já sei Achas que a tua Maria vai tratar como... Como madrasta? Madrasta? Luana do Bem Sim, és a Luana O que vai acontecer não podes ver Ah desculpa Tanto como é... Estava esquecendo que eu pensava o que estávamos a falar Mas eu agora percebi mal porque isto era... O Carlos Areia Ah não pá, não era Desculpa lá porque eu fiz a janeiro outra vez Porque era suposto trazer coisas a gozar e eu trouxe uma cena a sério outra vez Vê que isto é a sério Estás a perceber? Pois é que eu não percebi a piada Pois pá Porque ela está numa relação Oh pá Eu gostei muito deste jogo Mas eu acho que ganhei Na medida em que... 2-1 Na medida em que 2-1 Porquê é que estás com o anel que parece que... Ah queres que eu te explico a história deste anel? É um clipe Pá mas porque é aceitável o Ricardo fazer-me bullying de roupa diariamente? Eu acredito que é tipo, é irónico Eu comprei este anel em Lagos Este anel é o feijão da vida É capital da Nigéria ou Lagos Algarve? É capital da Nigéria É com o feijão da vida Feijão da vida? Ele disse tudo o que eu digo O que é que é o feijão da vida? Foi um senhor que construiu este anel lá à minha frente O senhor feijão? Foi o senhor feijão E o símbolo do infinito Tem um feijão infinito, ok? Tem aqui o poder da feijoada infinito Vamos agora entrevistar outra personalidade E essas, é está mesmo cá E é Lily Lopes da série Sem Filmes Tchau 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 Tchau